Vai, pica, pica! Cantar e alia o homem base na barreira de Lamiagre. Tem bola pra área, a turista é chegando! GOOOOOOOL! É da Tunísia! Na cobrança de falta de Corby, Kelifa subiu, o goleiro Lamiagre não achou nada e a bola foi pro fundo das redes, a Tunísia está na frente. 1 pra Tunísia, 0 para o Marrocos. De novo pra você a jogada, pra mim o gol não foi dele não, pra mim o gol foi do cobrador da falta, o Corby. Não há desvio, Léo, veja aí. Se houver é muito de leve. É, nossa, por um pelinho, hein? A bola, nossa, difícil dizer se desviou, viu? Se tem o desvio é mínimo, ele sai comorando com tanta convicção, né? Também o Corby, né? Vamos ver pra quem que vai ser dado esse gol no fim das contas. A imagem, pra mim, a de traço, fica parecendo que teve um pequeno desvio. De qualquer forma, não é um gol que se tome, né? Não é um gol que você possa tomar num jogo tão equilibrado como esse. No lance de bola parada, acaba fazendo o curso. Apesar de enfrentar a Tunísia, um time de tradição, no papel, como disse o Léo, tem um time melhor. Mas não é o que vai mostrando hoje no jogo. Amsacni, deixou dois na saudade. Olha o golaço! GOL! Lxo da Tunísia! Amsacni driblando dois, batendo no canto de Laniagre. Dois pra Tunísia. Zero pro Marrocos. que golaço fez o menino Ansakne Leonardo Betozi é bom o menino, em 21 anos apenas, jogador do esperança de Tunís e olha como ele passou bonito pela marcação, ó tranquilo, deixou na saudade dois jogadores adversários, pedalada em cima do Alcadour e a conclusão tranquila ainda com um pequeno desvio, mas muito boa a conclusão, a Tunísia tava por isso aí, né, jogando por uma bola pra matar o jogo no contra-ataque Marrocos, como eu disse, começou a bater o desespero, começou a forçar demais a jogada perder a bola e era tudo o que a Tunísia queria, faz 2x0 e dificulta demais a situação do Marrocos no jogo e insisto, no grupo porque o Marrocos pega um momento de desespero pra enfrentar o Gabão realmente, tá saindo tudo errado pra seleção do Marrocos na primeira rodada dois pra Tunísia, zero pro Marrocos essa derrota é por 2x0 cobrança fechada do Tarapis, quase encaixou o gol olímpico Amhabá levantou, testada pro meio olha o gol 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 caria para o Marrocos diminuindo já no fim do segundo tempo o clima quente entre os jogadores das duas equipes o capitão caria batendo boca com o zagueiro cartão amarelo para Gemal tentou segurar a bola lá dentro vai lá reclamar com o juiz caria, um para o Marrocos dois pra Tunísia reparei que estava impedido o gol irregular irregular tava muito impedido em o Cantari no momento do cruzamento tava muito à frente comeu mosca arbitragem comeu mosca feio e acaba se beneficiando desse lance irregular pra reabrir o jogo o Marrocos não sei que o jogador ia ficar discutindo